O compromisso dos sindicatos com o Governo é até ao final da próxima legislatura. Portanto, quem está aqui a ser impaciente e intransigente é o Governo. O Governo percebeu que fez um acordo que não podia cumprir no imediato. E agora está a mentir sobre os termos do acordo. Porque aquilo que está escrito no Orçamento de Estado é vamos contar tudo e depois vamos negociar a rapidez com que o fazemos. E era isto que o Governo devia estar a fazer agora. Ora, o Governo está a truncar aquilo que foi o acordo e que está na lei. Os sindicatos, se quiserem, sobre esta matéria, ganhar em tribunal, é fácil. Está na lei do Orçamento de Estado. A lei do Orçamento de Estado sobrepõe-se a qualquer lei que seja aprovada nesta qualidade da Assembleia da República. Nós não temos mais tempo, infelizmente, 30 segundos, João. Eu acho que há uma questão importante para já dizer que não são apenas os professores que estão nesta situação, há várias outras cadeiras que estão nesta situação também. Mas eu acho que devo assinalar aqui e acho que é de lamentar toda uma campanha que nós assistimos nos últimos dias contra os professores. De desinformação. De desinformação e de mentira. Sim, sim, sim. Com repercussões diversas, seja no Parlamento, seja aqui no espaço de comentário político, nos telejornais e nas televisões. Em que gente que não tem provavelmente a mínima noção do que é hoje uma carreira de professor ou a função do professor, que eventualmente terá algum desprezo até pelaquela que é a relevantíssima função social do professor, faz comentários que não têm rigorosamente nada a ver com a verdade. Nós temos professores em Portugal com 15 e mais anos de serviço, que estão no primeiro escadão, no primeiro, que recebem de salário líquido mil euros. Um professor para chegar, nas atuais condições, para chegar ao topo da carreira precisará de entre 43 e 48 anos de serviço. Um professor com, não sei se têm ideia, quanto ganha um professor com 20 anos de serviço. Nós temos professores com 20 anos de serviço neste país e esquecendo agora todas as condições duríssimas em que é exercida a profissão de professor. Esquecendo que temos professores há 20 anos a trabalhar contratados, deslocados de casa de 300 e 400 quilómetros. Professores com 20 anos de serviço levam para casa 1.200 euros limpos por mês. E portanto a desinformação a que assistimos aqui, e eu vi aqui comentário na SIC, no Jornal da Noite, é uma coisa absolutamente, deste ponto de vista, uma coisa deplorável. Deplorável, que contribui para a desinformação na sociedade, que procura criar oposição entre os trabalhadores, que também se quer fazer crer que os professores são os privilegiados no quadro da administração pública. É uma mentira. Um professor no ingresso da carreira ganha o mesmo que um funcionário público no ingresso da carreira, um técnico superior. Um professor no topo da carreira ganha a mesma coisa que um técnico superior no topo da carreira. Não era vinha para cá ouvir um debate entre a SIC, do Bloco Central, pelo menos as mentiras sobre as pessoas que não conhecem a realidade, não conhecem o problema fora de ignorância, senão se não toma a fé, é mais compunidade. E aqui, muitas vezes, é perdida de visão. Não deixa de ser interessante também, a dizer, aqui neste debate PSD e PCP.